Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Semana já começou pipocando tudo, porque o Elon Musk foi muito estrategista. Porque ele tem a Starlink aqui e ele falou que a Starlink não irá remover a plataforma do ar. E aí ele vai obrigar o poderoso chefão a remover a Starlink. E aí, meu irmão, vai prejudicar exército, sei que lá, sei que tem, sei que tem, sei que tem, sei que tem. Vai prejudicar muita gente, muita coisa e tiro no pé. É aquele famoso tiro no pé do poderoso chefão, né? Vamos assistir esse vídeo para a gente entender o que vai e o que pode acontecer no nosso Brasil. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quero também deixar os créditos ao canal 4x4. para a Lourdes. Deixa eu chamar aqui mais uma questão, porque o Elon Musk compartilhou uma manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, sobre o bloqueio das contas bancárias da Starlink no Brasil. Isso também foi por decisão do Alexandre de Moraes. Geralmente, tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e conteste. Mas, o que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. Se a gente nos, como a gente estava conversando ali atrás, no escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X, não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink, que esse é um pensamento individual que eu teria. A gente contesta a quem, se está tudo no Supremo, é inacreditável. Então, as contas da Starlink, empresa do Musk, que fornece internet via satélite, foram bloqueadas pelo Alexandre de Moraes para garantir o pagamento das multas aplicadas pela Justiça Brasileira contra o X, Ludmilla, mais uma ordem ilegal, mais um absurdo. E nessa daí você vê que o Arthur Lira, ele que é sempre limpinho, polido, ó, decisão judicial se cumpre. Dessa vez ele meteu um tremendo mais, né? Ó, decisão judicial se cumpre, né? Mas, quer dizer, bem, todavia, a falar isso aí não dá, né? Porque pessoa jurídica A é diferente de pessoa jurídica B. Enfim, ele, acho que já está claro, já está claro, que já passamos daquela fase de ser limpinho e polido, ah, decisão judicial se cumpre. Mas é claro que se cumpre, decisão judicial legítima. O que nós temos não é uma decisão judicial, o que nós temos é um crime. A gente tem que aprender a diferenciar e dar as coisas no nome delas, de cada coisa. Decisão judicial é decisão judicial. Crime é crime. Crime, uma decisão criminosa não se cumpre. Então, é essa palavra, decisão, essa expressão, decisão criminosa, que as pessoas estão ainda um pouco reticentes de falar, mas que eu já estou vendo alguns deputados, como, por exemplo, o Gustavo Gayer, usando essa expressão já de maneira, assim, indiscriminada. Olha, é isso mesmo, é crime. O que ele está fazendo não é justiça. O que ele está dando não é uma decisão judicial, ele está praticando crimes no exercício do seu cargo. E é esse excesso de escrúpulo, de não usar certas palavras. Eu lembro que, no início, quando o Moraes começou a aprontar das suas, muita gente ainda estava reticente de usar o nome ditadura. Muita gente ainda não usava, olha, ditadura, não, não, ainda não é ditadura, tal, cuidado. Hoje em dia, você vê que a gente já conseguiu puxar a janela de Overton um bocado para o nosso lado e a gente já conseguiu fazer com que a palavra ditadura entrasse no linguajar, até porque não é uma narrativa nossa. A gente está fazendo uma simples descrição da realidade, porque o que está acontecendo é uma ditadura. Só que antes ninguém queria usar essa palavra e agora todo mundo já está usando de maneira ampla. Todo mundo está chamando isso de ditadura, que é o que realmente é. Então, você vê que o Arthur Lira começou ali a sair daquela zonazinha de conforto. Ah, não, a decisão judicial se cumpre. Mas, aí colocou lá o mais dele. O fato é que essa teoria do grupo, teoria do grupo de fato, que é a teoria que está sendo utilizada ali de forma criativa, diga-se de passagem, que como todos nós sabemos, pelo método Ayrton Vieira Alexandrino de interpretação judicial, o jurista deve usar a criatividade, caso ele queira pegar, não é isso? A palavra que o Eduardo Talhaferro utilizou, Ah, vocês vão partir para cima, vocês vão pegar esse Davi Sácia. Então, caso o juiz queira pegar alguém... Você vê que é tudo muito bizarro, né? Como se a gente pudesse falar de juiz querendo pegar alguém. Para mim, juiz só julgava. O juiz não deve querer pegar ninguém. Ele vai aparecer lá o processo na mão dele, ele vai olhar, vamos ver o que está acontecendo aqui e vamos julgar de acordo com o direito. Juiz não tem que partir para cima de ninguém. Juiz não tem que pegar ninguém. Só que segundo os métodos utilizados no gabinete Alexandre de Moraes, principalmente pelo seu capacho Mor Ayrton Vieira, deve ser usada a criatividade quando o ministro quiser... Ministro não, porque sinceramente eu me sinto muito mal chamar esse cara de ministro. Quando o Alexandre quiser pegar alguém, ele vai usar da criatividade, caso não tenha nada contra aquele sujeito, ele usa da criatividade, inventa alguma coisa ali, faz uma interpretação tortuosa e consegue enfiar alguma tipificação penal super criativa no longo do sujeito. Então, criaram aí, pegaram emprestado, sabe, Justiça do Trabalho, que nem a minha área, essa teoria aí do grupo de fato. Então, eles pegam empresas do mesmo grupo, digamos assim, empresas que têm mais ou menos o mesmo objeto, que tenham mais ou menos os mesmos sócios, que tenham mais ou menos o mesmo escopo e fazem uma espécie de desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa infratora para que consiga atingir o patrimônio das outras empresas do mesmo grupo. Só que, para você ter uma justificativa para fazer isso, você tem que comprovar no processo que essas empresas estão de conluio e estão se valendo daquele grupo, daquele conglomerado para praticar crimes. Não é simplesmente, ah, não, essa empresa aqui tem o mesmo sócio, um dos sócios dessa empresa também é sócio dessa empresa aqui. Ah, então como a gente quer pegar essa e a gente não consegue, então vamos para outra. Não é assim que funciona. Entre a Starlink e o X só existe uma coisa ali em comum, que é o Elon Musk ser sócio de uma e de outra. E ele nem é sócio único, tem outros sócios ali. Quer dizer, ele é um dos sócios de uma, da outra ele também é sócio com outros sócios. Aí ele pegou esse simples fato para desconsiderar a personalidade jurídica de uma para atingir a da outra. Quer dizer, quando o Barroso fala que é uma lenda falar em insegurança jurídica, eu não sei de onde que ele tirou essa história de lenda, porque o que está aparecendo na frente de todos, diante dos nossos olhos, é uma baita insegurança jurídica. Quem é que vai ser o maluco de querer investir o seu dinheiro no Brasil, sabendo que se você é dono de uma empresa e também está querendo abrir uma outra empresa, se acontecer algum chabu com essa empresa aqui, essa outra aqui está correndo risco quando uma não tem nada a ver com a outra. Tem muito empresário que é sócio de várias empresas diferentes, uma não tem, o objeto de uma empresa não tem necessariamente a ver com o objeto de outra. Eu mesmo, eu tenho três empresas e o objeto de uma não tem a ver com o objeto de outra. São completamente diferentes. Então, assim, como é que o empresário no Brasil ele vai abrir uma empresa sabendo que no futuro se der um problema aqui, a outra empresa dele, que não tem nada a ver com aquilo ali, pode ser atingida? Porque é essa jurisprudência alexandrina que está sendo criada. Da mesma forma, a intimação alexandrina via redes sociais, que foi o que aconteceu aqui agora, que é algo absolutamente vergonhoso. Então, lá o perfil da organização do X, que lida com organizações, com governos, com organizações governamentais, lançou lá um tweet, agora podem chamar mais de tweet, um post, fez um post e chegou lá o gabinete do Moraes usando o perfil do STF no Twitter e falou, esteja intimado, falou, mandado de intimação. Quer dizer, nem em inglês os caras tiveram o cuidado de fazer a tal da intimação, né? Agora, intimação por reply. Reply de tweet. Quer dizer, se a moda pega, agora, olha, se eu fosse advogada no Brasil, eu já estava tocando o rebu. Eu já estava pedindo para intimar devedor lá na publicação que o cara fez nas férias em Porto de Galinhas. Aí você vai lá no Instagram do cara, o cara está lá em Porto de Galinhas de férias, postou a foto lá, debaixo da barraca, pegando um sol, aí aparece lá a intimação da quinta vara cível. Fulano, desculpe interromper as suas férias aí em Porto de Galinhas, mas é porque nós temos uma intimação aqui para você e esteja intimado, tá bom? Então, assim, tudo é muito ridículo. É aquela coisa, aquele padrão Lima Barreto, né? É até que tudo caia pelo ridículo. Tudo já caiu pelo ridículo. Não é isso? E é isso aí que a gente tem. É a nossa justiça jogando a justiça na lama, a justiça não, mas especificamente Alexandre de Moraes, jogando a nossa justiça na lama e jogando o próprio nome do STF na lama. Porque quando a gente fala mal do STF, a gente não está falando mal do STF. Eu quero mais é que o STF exista. Tudo que eu estou fazendo aqui é para defender a instituição STF e não o contrário. Quem está atacando a instituição STF é o senhor Alexandre de Moraes. Eu estou aqui para defender o STF, a instituição. Eu quero que a instituição exista, mas eu quero remover as peças defeituosas que estão contaminando essa instituição. Então, é intimação por reply de Twitter, esse tipo de coisa, desconsideração de outra empresa que não tem nada a ver com o que está sendo falado. Então, assim, é algo deprimente que está acontecendo na justiça. vai levar muitos anos para descontaminar isso porque, querendo ou não, o exemplo vem de cima, no caso mal, o exemplo está vindo de cima e eu espero que os juízes estejam, pelo menos minimamente, não posso usar essa palavra, imunizados, eu ia falar outra, imunizados contra esse tipo de coisa para não aplicar achando que isso aí é certo, achando que isso aí é bonito. Então, é lamentável o que está acontecendo. É, é ilegalidade em cima de legalidade. Essa intimação do X via X é algo absurdo. E sobre essa insegurança jurídica, Consta falou um pouquinho lá no início do programa sobre o Elon Musk, dizendo que não é seguro para um estrangeiro, nem para um brasileiro, investir no Brasil. O Bill Ekman também, que é um grande investidor americano, também afirmou que o bloqueio ao X e as contas da Stalink no Brasil colocam, como disse o Consta, no caminho, o Brasil no caminho para se tornar um mercado não investível. E a situação já não é boa, porque essa semana foi divulgado que o rompo fiscal do Brasil bateu um recorde histórico. Ele atingiu 1 trilhão e 128 bilhões de reais, isso no acumulado de 12 meses, até só julho do ano passado. julho agora, o último mês de julho. Ô Consta, eu sei que você vai puxar outro tema, mas cadê os donos do capital aqui do Brasil? Cadê os grandes empresários? Cadê o mercado financeiro? Vão esperar que o país vá, que o Brasil vá para o buraco de vez? Quem é que vai investir num país com uma tirania no poder? Não tem como. Eu usei até a palavra errada, algumas pessoas chamaram a atenção, ininvestível, em vez de investível. É um país onde não dá para investir nessas circunstâncias. Mas eu vou tentar apertar a tecla SAP aqui em português muito claro de tudo que a gente está tentando falar e que tem 45 mil telas num domingo nos acompanhando, porque muita gente sabe disso. Então a gente está aqui para dar voz. O Lira, que a gente mostrou ali falando, ele parte de uma premissa ridícula. A decisão se contesta. Já falaram um pouquinho disso, mas quem é que contesta a decisão do Maduro? Por isso que eu usei o paralelo do Lula. O discurso do Lula acerca do Elon Musk, o Maduro pode usar em relação ao Lula. Porque o Lula agora está querendo fingir que não aprova a eleição do Maduro, como se ele tivesse virado agora um governo desagradável. Ainda não é ditadura, e já é ditadura há 20 anos. Então, vamos falar em português muito claro. A premissa é errada, porque não há instituição funcionando no Brasil. Nós não temos mais uma democracia. O Brasil é oficialmente uma ditadura. Uma ditadura. É muito importante a gente partir da premissa certa para falar sério com as pessoas que merecem o respeito. E eu sei que esses 45 mil que estão nos acompanhando querem essa seriedade do que está acontecendo, porque senão liga na Globo, liga em vários lugares para fingir que como é que nós vamos fazer o impeachment do Alexandre, que é necessário, urgente, para ontem. Mas, de novo, vamos falar sério aqui. O sistema está unido. A democracia brasileira foi usurpada por uma quadrilha. Uma quadrilha está no poder. Uma quadrilha está no poder. Então, vamos mostrar duas coisas. Porque a quadrilha sabe mandar recados e usa as suas prostitutas das empresas de mídia para isso. Vamos mostrar dois recadinhos que eles mostraram esses dias. A decisão mais ousada do Alexandre de Moraes, entre aspas, monocrática, mas o recadinho que eles mandaram. Então, temos o Rodrigo Pacheco em imagem ao lado de militares, dos melancias. É uma baita coincidência, imagina que coincidência, elogiando o Estado de Direito no Brasil e o zelo desses militares vendidos, corrompidos, em relação à defesa da pátria. Então, o recadinho está dado. Rodrigo Pacheco não é pusilânime. Rodrigo Pacheco não é covarde, gente. Rodrigo Pacheco é cúmplice. É parte do sistema. E a outra notícia que saiu é que o Moraes estava com quem quando tomou a decisão dele? Com Temer, que o apontou para o STF, com Alckmin, com a turminha toda, com o próprio Pacheco. Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém. A gente já antecipou aqui o óbvio que se isso for para a primeira turma ou para plenário, os cúmplices do Alexandre de Moraes vão começar a usar as palavras certas. Os cúmplices do Alexandre de Moraes vão referendar uma decisão que é claramente de censura, tirânica, ilegal, criminosa, típica de Kim Jong-un, de Putin, de Maduro. Então, o Brasil está na mão dessa gente. Quero lembrar também que são tucanos. Porque eu passei minha vida detonando petistas e quando o Paulo Guedes comprava umas brigas com os petistas, o Armínio Fraga me mandava e-mail que o Paulo Guedes está sendo muito injusto com os tucanos. Eu tomava o lado dos tucanos e falava cara, não dá para comparar PT com o PSDB. PSDB, porra, não chega tanto, não é? Foro de São Paulo. Meus amigos, quem é que mandou fechar gôndola na pandemia que foi o testezinho do totalitarismo no Ocidente? Teste que o Ocidente fracassou. Quem é que fechou? O Dudu Milk, o Eduardo Leite, o Moderado. O que a turma de mercado alienada fala? Não, Eduardo Leite, Simone Tebet, eles são melhores do que o PT. Mas eles não estão todos com o Lula? O Alckmin, que falou que o ladrão queria voltar à cena do crime, não voltou junto? E o Alexandre de Moraes foi filiado a que partido? Ao PT ou ao PSDB? Bom, pessoal, eu estava vendo um vídeo aqui na imprensa militante e eles estão falando que o poderoso chefão militar se o, né, é palavras da imprensa militante. Eu não vou falar o nome, eu não quero dar ibope, né? Quero que ninguém vá lá dar ibope para os caras. Então, é uma imprensa militante falando que o poderoso chefão está se colocando, se colocou em um buraco e está puxando todo mundo para junto dele. E agora ele tomou a decisão de que os seus parceiros lá vão ter que decidir junto com ele se ele está certo ou não. E dessa forma, os caras falando, imprensa militante mais uma vez, que ele está se afundando, afundando a instituição e os seus parceiros juntos. Eles também estão crendo, quando você vê a imprensa militante falar nessas, não nessas palavras, mas falar isso que eu falei. Não, é nessas palavras, né? Eles estão se afundando, ele está se afundando e afundando os seus parceiros juntos nessas palavras e destruindo a instituição, palavras do pessoal que fez o Hélio, né? Da imprensa militante que começou a ficar com medo. Eles não acreditavam que chegaria a esse ponto, né? Então, eles estão mordendo e assoprando, mordendo e assoprando e acreditam que ele vai se afundar, se derreter e derreter, juntamente com ele, os seus parceiros. É legal que essa imprensa militante faça isso, é? Porque a imprensa, ela tem um poder de gigabyte. Giga, giga, giga. A imprensa tem um poder de... Colocou o barbudinho, né? Daí já dá pra vocês entenderem. Era ataque, ataque ao bolso de noite. Você ligava a TV, não tinha desenho mais, né? Era o programa da... Aquele programa da manhã, daquela mulher chata. Bolso, 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 bolso. O programa de comida da outra lá. Bolso, 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 bolso. E era bolso o dia inteiro. Dia inteiro. Tanto que eu tomei nojo e parei de assistir aquela porcaria. Parei de dar audiência pra aquela porcaria. Porque eles só sabiam atacar o cara. Falavam a coisa, sempre levava pra atacar o cara. E agora eles estão atacando o poderoso chefão. Eles estão tentando confrontar o poderoso chefão. E se isso toma uma escala maior, aí é uma implosão do sistema. Porque o sistema... E não é derrubado de fora pra dentro. Ele é derrubado de dentro pra fora. Ele implode. Quando os caras veem que... A guilhotina que eles estão usando agora pra guilhotinar outras pessoas... Vai ser usada com eles lá na frente se eles não fizerem nada agora... Pode ser que esse pessoal esteja acordando. E dando um sinal. Olha, se melhor parar... Porque se não... E na verdade chegou a um ponto que não tem essa de melhor parar, né? Não tem. Não tem como parar mais. E por isso que muita gente... Muita gente tá acreditando que... O próprio sistema vai acabar derrubando esse cara. Porque ele tá ficando muito pesado pro sistema. Tá ficando muito pesado. Os olhos do mundo tá começando a... Começando não. Os olhos do mundo se virou para o Brasil, cara. Os olhos do mundo se virou para o Brasil. O Elon Musk é o cara mais influente. Um dos caras mais influentes. Mais rico. De todo o Brasil. De todo o Brasil. De todo o mundo. Inclusive, né? Tinha dois... Caras perdidos. Não sei se é perdido. Que não conseguiram voltar do espaço. Parece que estragou a nave. Eu não sei direito. E aí, quem... Eles recorreram... Ao Elon. Elon. Nos ajude. Rapaz. O cara... Vai mandar lá... A nave, foguete. Já foge da minha ossada. Já não sei quase nada. E quanto mais disso daí, né? Vai mandar lá buscar os caras. Mandou o foguete dele ir buscar os caras que estavam presos. A internet do cara é a única que pega em qualquer lugar. E ele usou uma jogada de mestre. Porque a Starlink não vai derrubar a plataforma. Não vai derrubar o X. Ele falou que não vai derrubar. Qual será a consequência? O poderoso cefão vai retirar a Starlink do Brasil. Ele vai retirar. Ele vai ter que mandar retirar. São mais de 200 mil pessoas que compraram a internet. 200 mil pessoas. 200 mil casas. Tendo uma média mínima. Vamos jogar o mínimo. 3 pessoas por casa. Daria aí... Média de 300 mil. Média, né? Então, essas pessoas vão continuar tendo acesso à plataforma. Qual será a decisão? Derrubar a internet. E aí é outra... Drobada, ó. É outra dobrada de aposta. E aí, meu irmão, vai ficando mais difícil. Porque aí já vai afetar o exército. Já vai afetar... Nossa... Escola. Muita coisa. Muita empresa que necessita de ter... Essa Starlink hoje pra funcionar. É aí que... Quem movimenta... Os caras que movimentam. Vai falar, ó. Os caras aí estão pesados, bicho. E aí? Não, não está dando. Não está dando prejuízo aqui. Pelo menos é o que diz vozes da minha cabeça, né?